O Flamengo tá na final da Libertadores da América, invicto na competição, confirmou essa classificação com tranquilidade no Maracanã. Olha só, fecha os olhos. Agora vamos pra 29 de outubro, final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. O que que você vê? Fecha. Só de imaginar, já fico toda arrepiada. Como é que tá a torcida no estádio? A mil, né? Pulsando, não parando de cantar um minuto. Megão do meu coração. Me diz como é que tá esse jogo. Show do Megão, Arrascaeta, mais uma vez, detonando com o Gabigol e Pedro. É 0x0 o jogo inteiro. Como é que é o lance que decide? Rodinei, cruzando pro Gabigol. O Gabigol dá aquele passe açucarado pro Pedro e o Pedro emplacando aquele golaço. Quem é que faz o gol? Um golaço da Arrasca, de fora da área. E o Gabriel pra fechar, né? Pra matar o jogo. Descreva as suas sensações. O que que você tá sentindo? Muito choro, muito arrepio, muita felicidade. E vem cá, que música que a torcida tá cantando? É em dezembro de 81. Todo mundo pulando, chorando, emoção. E campeão. O Flamengo campeão da Libertadores e a gente tudo feliz. É isso que eu vejo. Por enquanto, eles enxergam com o coração. Mas daqui a 51 dias, tudo vai estar a flor da pele. De novo. O Flamengo vai jogar a final da Libertadores pela terceira vez em quatro anos. É um feito que nem a geração de Zico alcançou. Nunca aconteceu, aconteceu. Eu era moleque quando o Flamengo foi pra final. Agora eu já tinha uma mulher que ia ver três finais. É louco, loucura, loucura, loucura. É uma sensação incrível, porque meu avô me contava desde pequeno o Flamengo do Zico. E agora parece que eu tô vivendo o sonho, não tô acreditando. Uma noite de celebração. Homens, mulheres e crianças à espera daquilo que foram buscar. Vitória e classificação. Empolgados, seguros, apoiados na vantagem de 4 a 0 sobre o velho Sarsfield, conquistada no jogo de ida na Argentina. Quase impossível garimpar alguém cauteloso entre os mais de 66 mil presentes no Maracanã. Tem que confirmar, né? Tem que confirmar. Vamos devagar. Vamos devagar. Não foi um Flamengo com força máxima. Teve zagueiros reservas e preservou Thiago Maia e Gabigol, pendurados e sob risco de perderem a grande final. O time buscou soluções, atacou, mas com dificuldades. Num cochilo do Arrascaeta no meio campo, o Vélez encaixou o contra-ataque. Jansson cruzou de primeira e o Lucas Prato foi mais rápido que o Pablo. Gol do Vélez! Tava tudo sob controle. O gol argentino foi só um arranhão. Serviu pra incomodar, pra despertar. O Flamengo criou mais. O chute caprichado do Arrascaeta não passou pelo goleiro Gurian. Da cabeçada do Pedro, ninguém pode se queixar. Gol! Cruzamento perfeito do Everton Ribeiro. Décimo segundo gol do Pedro no campeonato. A artilharia é dele. O atacante ultrapassou Gabigol e Zico. E agora é o jogador do Flamengo com mais gols numa edição de Libertadores. Mas eu sei da grandeza do Zico aqui pro Flamengo. É um sonho não só meu, mas de toda a família, né? É o ídolo máximo do meu pai. E hoje poder bater essa marca, né? E também o Gabriel, que faz sempre um trabalho incrível aqui no Flamengo. Também é o ídolo do Flamengo. Amanhã tem convocação da seleção brasileira. A última lista de Tite antes da Copa do Mundo. A expectativa boa, né, por essa convocação. O chamado dos rubro-negros no Maracanã pedia a virada. O Flamengo batalhava pra virar. Questão de tempo e oportunismo? De categoria? De pontaria. Gol! Marinho é o pai da criança. O Zagueiro Pablo fez o terceiro nos acréscimos. Mas a revisão do VAR apontou o impedimento. A festa rubro-negra tava liberada. Uma torcida, um time e um técnico nas nuvens. O Orival salvou a senhora. Ele recuperou a confiança do que a gente tinha. Ele devolveu a gente. Vamos ser campeão! Poucos acreditavam, há 90 dias atrás, que alguma coisa pudesse ainda acontecer para o Flamengo ao longo desse processo, desse período. Fazer três finais, não é pra qualquer grupo, né, mostra a capacidade que a gente tem. E espero que seja mais um grande duelo e que a gente possa sair vencedor. Um time com credenciais impressionantes. Invicto. Inspirado. Partiu, Goiakil! Partiu, Goiakil! Partiu, Goiakil! É uma campanha impressionante do Flamengo nessa Libertadores, invicto, com 11 vitórias e só um empate.